Galera, eu estou morando nessa nova casa que eu comprei Maravilhosa, eu tive que vender 3 casas minhas, 2 carros e 2 bicicletas Pra poder comprar essa casa, por que galera? Porque ela é feita toda de areia Menos o teto né, tem uma parte do teto aqui que não é feita de areia Porque a areia cai do teto E é muito chique essa casa tá galera, olha aqui o teto De fora é só areia, só areia Só areia, tudo areia aqui galera Tudo areia, eu achei muito chique e muito bom Porque daí essa casa eu posso vender depois de um futuro mais caro Não agora, agora tá muito barato o preço da casa Eu consigo comprar agora, no futuro eu posso vender mais caro ela E ganhar muito dinheiro com isso E também pessoal, tem uma produção aqui de cacto O que é essa produção de cacto? É muito legal Peraí, eu quero ver Aqui, não vi nada não Produção de cacto galera, porque eu posso pegar cacto e ir produzindo no futuro Porque por exemplo, tá crescido aqui, vou e quebro Planto, e vou ganhar mais cacto no futuro, olha aí Já tá vendo aqui galera, é um empreendedor nato O cara vai conseguir deixar essa casa gigante E é isso galera, é basicamente O que é isso? Vocês viram galera, passou um Ender Dragon voando Boa tarde Ei, boa tarde Boa tarde Quebou um pedaço na minha casa É só pra ver se era areia mesmo, desculpa Era areia Casa da hora, hein Casa da hora de areia eu já tenho Porque eu botei de terra Hã? Porque que é de terra? Ah, porque eu botei de terra O teto também Alto Não quebra mano É pra segurar a areia do teto Porque a areia cai, tem a gravidade do Minecraft com a areia Ah, é verdade Aí a areia cai, olha aí Nossa Você é esperta, né Você é esperta Você é esperta Faz sentido Já tinha Faz sentido Gostou dessa casa? Você gostou dessa casa? Ô Não vou mentir Eu gostei Sabe? Da hora Mas tem uma coisa tão da hora que eu posso fazer com a areia O que? Eu vou te mostrar Fecha os olhos e vira de costas Você gosta de areia, né? Você é uma pessoa fã de areia? Não Se vira de costas Se vira de costas Eu vou te mostrar a areia sagrada Tá Areia sagrada Que nunca poderá ser pisada Fica de costas Fique de costas Não fuga Tô de costas Parado Tô de costas Parado, parado Tô parado Olha a areia sagrada Areia sagrada Pra mim é aquela areia normal Não quebra Areia sagrada Não quebra Isso pra mim é a areia normal Ah Tô fazendo a areia movediça Não tentei não Já tinha Parece que o truque voltou contra o truqueiro Já falei Eu juro que eu sou a avó O truque voltou contra o truqueiro, galera Olha aí Tentou me truquear aqui Tentou me truquear Tentou me truquear Tentou me truquear Tentei não Tentei não Vou trocar minha casa Pra ir pra essa areia Não, não, não Essa areia é minha Essa areia é minha Tô construindo a casa nova, galera Relaxa Já vamos mudando pra vender no futuro Vou construir uma aqui também Muito mais legal que a sua Não, não Não, filho Ó, tem um creeper aqui, ó Construir aqui uma mais legal que a sua Muito mais legal Do lado da sua Oh Faltou Faltou um, ó Vai lá A areia tá com gravidade, ó Galera, isso é uma TNT maldita Que eu estou pisando Né? E vou parar Mas já tinha que falar pra você Eu tava interessado Tava interessado em que? Assim, eu entrei para de tribo indígena Há muito tempo atrás Sim Aí eu me juntei aos irmãos areia Sim Da hora Eu me juntei aos irmãos areia Aí eu queria comprar A sua areia Queria comprar a minha casa Não destruir Eu queria comprar a sua casa Tá melhorando, tá melhorando Mas Que você quer dar quanto aí? Um diamante? Não quero não 41 diamantes Não quero não Não venda essa casa com nada não Vai ter que aumentar o preço Não, não quero Não quero Não tô vendendo Vou vender só daqui a 5 anos Não Não quero Meu irmão Me venda essa casa Senão eu vou soprar Soprar e derrubar a sua casa Sopra aí Sopra aí Pelo menos não espirra, né? Porque se espirrar Ela cai mesmo É o que? Se espirrar Ela cai mesmo Relaxa, Joutinho Eu voltarei Vai voltar Até parece que é um case Não dá medo de ninguém, galera Essa casa é tão boa, galera Porque eu vou trocar lá Por nada Porque se eu trocar, galera Eu vou pegar um pouco de areia Cadê? Não tem areia aqui Tem aqui Tem aqui perto do laguinho Eu vou trocar, galera Essa casa no futuro Por aquela areia vermelha Que é até melhor E tem essa um case Que eu ia comprar Mas eu tenho certeza, galera Que ela tava nessa tribo aí Mas era mentira Só pra querer comprar a casa Eu não vou vender essa casa, não, galera Ela é muito boa pra mim, sabe? Essa casa é muito boa Jamais que eu venderia a casa Por coisa assim, futra e tal Tá, tudo bem Jamais que eu venderia essa casa, galera Por qualquer besteira, né? Porque, sei lá Dinheiro Não vale o valor Você te vender Quanto é pela casa, né? Pronto Tô aqui na minha casa Vou trocar o chão Que foi minha Comidado Trocar o chão Não, não Não troca o chão Troquei o chão Estou trocando o chão O que é isso? O que é isso? É uma coisa sem skin lá fora O que é isso? Tem alguém lá fora Eu acho que é um case Vou deixar ela, galera Eu vou deixar ela Provavelmente ela tá olhando Minha casa Minha casa maravilhosa Eu tenho uma areia aqui Tá olhando minha casa maravilhosa Que é a minha casa O que é isso? Ah, agora foi Um case Dava o sonico F1 F1 Peraí, um seúno Meu Deus, galera Tem um machado aqui Nas costas dessa pessoa aqui Caramba F12 F12 Não tem contra não Ih Ah, tem Achei, achei aqui Aí Meu Deus, galera Tão vendo nada Vocês tão vendo alguma coisa? Não O que seja que estiver acontecendo aqui, galera Tá muito camuflado, hein Caraca Deu um muro no meu cacto Mua o que? Não é o que é Você tá disfarçado Querem roubar meu cacto Minha casa de cacto Por que você quer roubar essa casa? Minha casa de areia Minha casa de areia, desculpa Relaxa, Jaltinho Você será amaldiçoado Amaldiçoado por quem? Pela cara feia Cara feia Ah, já tá aqui já, né Então pra mim é uma maldição pra mim Entra na casa Pela cara feia Cara feia, amor Tá bem Vou botar tua skin Mua case Mua case Sumiu, galera Eu vou trocar o chão na minha casa Porque daí Eu tenho É mais futuro Ué Que isso? Tem um tesouro debaixo da minha casa, galera Olha isso Tem muita barra de ouro Eu acho, galera Que essa casa era da Mua case Eu vou... Jaltinha Eu cansei Eu cansei Oi, amor Resolvi ser amiga pra sempre Resolveu, amor? Que coisa boa, hein Resolvi Eu vim trazer areia pra você mudar o chão da sua casa Obrigado, amor Dá? Você quer? Quero Vamos Vamos mudar o chão da casa, Jaltinho Obrigado, amor Eu já mudei já uma parte já Preciso mudar o resto, não Quer ajuda pra mudar o resto, não? Não, não, não Muda aqui dos cantinhos só Tem certeza? Tenho Não, não, que isso Não, eu insisto Eu insisto Não, 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 não Amigona, amigona Eu insisto Não, não, ó Eu insisto em ajudar Cuidado onde você pisa Eu insisto Obrigado Eita, eu pisei Esse chão Nossa, Jaltinho Onde foi parar? Onde foi parar minhas barras de ouro? Suas? JV Corre Suas? Jaltinho Jaltinho Suas? Sabe quem era aquela barra de ouro? Quem? Da Capitão Mucase? Da Capitão Mucase Meu Deus, galera Eu me envolvi com criminosos Muito poderosos Corra você Vou correr não Fala correr aqui então Corra Fala correr aqui Puxa aqui Desce aqui Eita, peraí Tomei Desce aí Desce aí Tomei 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 Onde é? Ei, vamos Tomei Tomei Obrigado.